Olá meus queridos, hoje é dia 26 de janeiro e é muito bom estar com você aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o diálogo de Santa Catarina de Sena com o Senhor. Hoje Deus continua falando sobre a oração, como é importante a prática da oração e ele começa dizendo para ela, filha querida, convence-te de que é na oração contínua, fiel e perseverante, que todas as virtudes são adquiridas, mas é preciso perseverar, nunca a deixar, nem por ilusão do diabo, nem por fraqueza pessoal, quais sejam os pensamentos e impulsos íntimos, nem por conselhos entre aspas alheios. O demônio frequentemente se expõe nos lábios das pessoas, levando-as a afirmativas que destroem a oração. Tudo isso há de ser vencido perseverantemente. Como é agradável ao orante e a a prece feita na cela do autoconhecimento? Ali o homem crê e ama na abundância do meu amor, que em meu filho tornou-se visível e provada no sangue. Sangue que inebria a alma, reveste-a com chamas do amor divino, e eucaristicamente a alimenta. Foi na despensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e sangue do meu filho, perfeito homem e perfeito Deus, pois entreguei aos sacerdotes a chave do sangue a fim de que o distribuíssem. Já te falei sobre essa despensa, construída sobre a ponte Cristo para alimentar e fortificar os viandantes e peregrinos que caminham segundo a mensagem de meu filho, impedindo que morram de fome. Tal alimento fortifica de acordo com o amor de quem o recebe, seja sacramentalmente, seja espiritualmente. Então veja só gente, Deus está falando que, ele começa dizendo filha querida, como se ele dissesse Patrícia Costa, minha filha querida, coloca o seu nome aí. Convence-te que é na oração contínua, fiel e perseverante, que todas as virtudes são adquiridas. Só que já dava uma reflexão de horas, né? É na oração contínua, fiel e perseverante. Então não é assim, ah, eu rezei dois dias e nada aconteceu, eu vou desistir. Perseverante quer dizer que você vai continuar rezando, mesmo que nada venha a mudar. Porque não é, comecei a rezar, mudou. É aos poucos, Deus tem o tempo para realizar a obra na nossa vida, a graça dele vem. Mas às vezes, como Santa Rita de Cássia, ela rezou 18 anos, 18 anos em oração. Isso é uma oração perseverante. Então você fala, nossa, mas eu rezo para o meu marido se converter e nada acontece. Mas quanto tempo faz que você está rezando? E é uma oração fiel? É perseverante? É contínua? Entende? Deus está nos pedindo isso. E ele está dizendo como que isso é importante na nossa vida. É uma das práticas mais importantes. Porque sem a oração não existe contato com o sagrado. Não existe intimidade com Deus. Como é que você vai ser íntimo dele sem rezar? Sem falar com ele todo dia? Toda hora? Sem ser perseverante nessa amizade com Deus? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. E para conhecer a Deus é preciso estar com ele. E estar com Deus. Um dos caminhos para estar com ele é a oração. Não tem jeito. Aliás, a gente tem a palavra de Deus que a gente está com ele. A gente tem os sacramentos. Inclusive a Eucaristia que ele disse aqui. Mas tudo isso demanda uma vida de oração. Como é que você vai se dirigir a Deus na Eucaristia se você nem reza? Então a gente precisa entender que o primeiro passo é ter uma vida de oração. E essa vida de oração tem que ser fiel, contínua e perseverante. Não é uma semana. Não é uma novena. Não é uma missa que eu vou só no domingo e durante a semana eu nem lembro que Deus existe. É todos os dias. É a todo momento. É uma ejaculatória. É um fechar os olhos e pensar obrigado Senhor. Obrigado Senhor. É uma intimidade. É a busca pelos sacramentos. É a busca pela palavra de Deus. É a busca pelo Espírito Santo guiando nossa vida. É isso. E a gente tem que ser fiel. É perseverante. A gente não pode abandonar na primeira dificuldade. Porque a gente começa a fazer uma oração. Aí você fala. Não. Você é perseverante. Estamos em 2022. Então vamos começar o ano. Vou colocar uma meta. Vou rezar todo dia. De tal hora a tal hora. Vou ter esse momento íntimo com Deus. Aí as coisas começam a dar errado. Aí você já vem no pensamento assim. Nossa. Agora que eu estou rezando. Está tudo dando errado na minha vida. Mas filha. Você não está rezando para dar tudo certo ou para dar errado. Não é isso. Você está rezando para ter comunhão com Deus. E se as coisas estão dando errado. É aí que você tem que continuar. Entende? Enfim. Que a gente possa ter essa perseverança. Que a gente busque cumprir isso na nossa vida. Nós encerramos com o Pai Nosso. A Ave Maria e o Creio. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.